Oi Amanda, você pode introduzir você? Posso, meu nome é Amanda, tenho 22 anos e sou recém formada em administração e estava num período muito difícil de decisão na minha vida porque eu estava encerrando um ciclo e começando outro ciclo. Nisso eu conheci a Haline, que me apresentou os 20 minutos de energia no qual a gente fez exercícios para abrir a mente, para sair da zona de conforto. E nos exercícios que a gente fez, me despertou muito a autoconfiança, a criatividade e eu vi que a gente é capaz sim de realizar nossos sonhos, é só conseguir, é só querer um foco e esses exercícios proporcionaram isso, porque, pode falar das dinâmicas? Sim, pode. É, dentro da dinâmica que ela vai falando uma coisa, a gente tem que falar o contrário, tipo sim, a gente tem que falar não, então isso faz com que a gente tenha confiança coisas que eu tinha uma certa insegurança para falar não para as coisas e tirou esse bloqueio de mim. Então, esses exercícios, eles são muito importantes para a gente. E como você se sente para fazer esse exercício? Ah, sim, é muito legal. Porque no início as pessoas começam a se interagir, não se conhecem, elas se apresentam, falam algum objeto ou um animal que se identifique. E depois que você tem a introdução, você começa a conhecer as pessoas, você perde a vergonha, você já se sente livre e capaz de fazer. A interação entre o grupo é muito boa e é muito bom. Eu gostei muito das energias que a gente desperta. Fora que eu fiz num domingo e a semana que começa na segunda. Na segunda eu já tive muita disposição para começar a minha vida e fazer as coisas. Ah, que legal. Então, isso foi o resultado do exercício, né? São os resultados, porque ele faz com que a gente sinta confiança. Eu acho que o essencial disso, além da criatividade, que é você ter que andar entre as pessoas, interagir, fazer exercício, é você se sentir capaz daquilo que você quer. Coisas que as pessoas acabam perdendo por conta da rotina, que vai desmotivando. A gente se sente motivado. Tipo, eu consigo fazer, é só acreditar. E como pode ajudar na equipe ou no trabalho? Numa equipe de trabalho é muito bom. Por quê? As pessoas, quando elas estão trabalhando, elas acabam entrando numa rotina. E essa rotina faz com que elas esquecem. É só trabalhar, chega no trabalho, faz. Então, fica monótono. Quando faz esse exercício, que são apenas 20 minutos, você sai da zona de conforto. Então, você se sente mais disposto, mais motivado para trabalhar. E, consequentemente, aumenta a produtividade do seu trabalho. Então, é de suma importância. Projeto dos sonhos. Muito obrigada por falar sobre a sua experiência, tá? De nada. Muito obrigada. 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 Obrigado.